Vamos dar prosseguimento a nossa palestra complementar Depressão e outros transtornos de humor Quando a vida perde o sentido Vamos ver agora as principais síndromes depressivas Reparem que eu estou usando o termo síndrome Por quê? Síndrome é um conjunto de fatores que caracterizam uma doença Mesmo que não haja uma origem orgânica Uma origem definida para essa doença Nós identificamos a doença pelo conjunto dos seus sintomas Então as principais síndromes depressivas são Em primeiro lugar a depressão unipolar Também chamada de depressão maior Ou episódio depressivo importante Muitas vezes chamado de melancolia É aquele tipo de depressão realmente que conduz a pessoa ao fundo do poço É o pior tipo de depressão que existe É importante destacar que não existe laboratório clínico Que faça uma determinação bioquímica da depressão A depressão é diagnosticada em função do atendimento clínico Por um profissional devidamente habilitado Um médico, psiquiatra, neurologista Ou algum médico relacionado a essas áreas E também pelo profissional psicólogo Lembrando que a depressão unipolar Só deve ser identificada pela presença de pelo menos Cinco dos sintomas listados a seguir E por período sempre superior a duas semanas Entre esses sintomas que caracterizam a síndrome depressiva maior Nós temos humor depressivo acentuado Anedonia acentuada Falta de prazer Alteração de apetite e peso Repare que eu falei Cinco, pelo menos cinco dos sintomas listados Sendo que o humor depressivo acentuado É um dos sintomas que tem que estar sempre presentes Além desses, temos que destacar também Insônia ou hipersonia Lentificação ou agitação motora acentuada Cansaço ou falta de energia E observe agora novamente Um outro sintoma que está destacado Sentir-se sem valor Desvalorizada A pessoa é dominada por um sentimento de culpa excessiva Também a pessoa tem dificuldade de pensar e de se concentrar E também é dominada por pensamentos constantes Sobre morte, ruína, ideação, suicida, abandono, fuga E assim por diante Repare que alterações de humor Sentir-se sem valor Culpa excessiva E pensamentos constantes de fuga Sempre caracterizarão Uma síndrome depressiva unipolar ou depressão maior Agora, vários outros sintomas listados aí Também são corroborados Lembrando que nós devemos ter pelo menos cinco desses sintomas Sendo que alterações do humor Sentir-se sem valor Culpa excessiva e pensamentos constantes sobre morte Normalmente estarão sempre presentes A depressão unipolar Não apresenta variações bruscas de humor Que é no caso da depressão bipolar Que a pessoa varia de depressão para a euforia Então a depressão unipolar Pelo fato de não ter variações bruscas de humor A diferencia da depressão bipolar A depressão unipolar é mais comum em homens de meia idade Homens solitários Usuários de bebidas alcoólicas De drogas Ou com doenças clínicas Ou problemas financeiros Imagine tudo isso sendo juntado O estado que a pessoa fica Nem sempre a pessoa responde de maneira adequada Ou imediata Nem a psicofarmacologia E nem tampouco a psicoterapia Agora o quadro mais grave 15% das pessoas acometidas em depressão unipolar São levadas a cometer suicídio E o que é pior Conseguem o seu intento Na primeira e única tentativa que fazem É uma doença altamente letal Embora não seja uma doença Que sempre provoque a morte No caso do Brockenhardt Mas pelo fato de que a pessoa comete o suicídio Acaba sendo uma doença altamente letal Temos ainda a depressão secundária Ou orgânica Difere da depressão unipolar Porque a depressão unipolar Não tem uma causa orgânica E a depressão secundária Tem uma causa orgânica Normalmente é resultante de doença somática Como por exemplo Hipotireoidismo Ou hipertireoidismo Hipoparatireoidismo Ou hiperparatireoidismo Também outras doenças como lúpus Eritematoso sistêmico Mal de Parkinson E acidente vascular cerebral Em especial quando esse AVC Ocorre no lobo frontal Do hemisfério esquerdo Esse tipo de depressão É considerada sintoma de uma doença A depressão secundária não é a doença É sintoma da doença E nem sempre a pessoa responde De maneira adequada ou imediata Nem a psicofarmacologia Nem a psicoterapia Lembrar também que a pessoa Precisa ser tratada da doença Que motivou esse tipo de depressão E esse tratamento acaba sendo Mais importante Que o tratamento da depressão Propriamente dita Existe ainda a depressão melancólica Ou endógena A depressão gerada Internamente na pessoa Normalmente ela tem causa Neurobiológica Tem causa orgânica Algum tipo de inflamação Infecção A alteração do próprio sistema nervoso E o que é curioso Também nesse tipo de depressão Nem sempre a psicoterapia Apresenta resultados satisfatórios A pessoa normalmente apresenta Lentificação motora E por reatividade geral Dificuldade de reagir a qualquer coisa Anedonia Falta de prazer Alterações de humor Uma tristeza vital generalizada Alterações de apetite E de libido E ideação de culpa Esses sintomas da depressão melancólica São mais característicos na parte da manhã Com a melhora ao longo do dia Com a melhora à tarde Até mesmo à noite A pessoa acorda muito antes do horário normal E tem muita dificuldade para dormir novamente Então quando a pessoa acorda Em geral ela não conseguirá mais dormir E isso pode ir se agravando ao longo dos dias Temos aí no outro tipo de depressão Muito comum Mais comum em mulheres A chamada distimia Ou mal humor generalizado Ela pode apresentar uma intensidade leve Porém crônica Ou seja, prolongada o tempo todo Com duração mínima de dois anos E normalmente começa no início da vida adulta Na faixa dos 20, 30 anos E se prolonga ao resto da vida Os sintomas mais característicos Mal humor crônico Uma ira Uma rabugice Sem que haja uma razão para isso Irritabilidade Desesperança Baixa autoestima São pessoas muito pessimistas Alta fadiga Cansaço em tudo que se propõe a fazer Dificuldade de se concentrar Dificuldade de se concentrar E de tomar decisões São pessoas muitas vezes confusas Até mesmo nas coisas mais simples Que deveriam fazer E temos ainda um outro tipo de depressão A ciclotimia Ou humor cíclico Apresenta uma intensidade leve Porém crônica e prolongada Pela vida toda Aonde a pessoa passa por um ciclo De variações de humor De depressão leve A relação leve Ou seja Algo muito leve Com períodos de humor estável Por vários meses E depois o ciclo se repete Tudo novamente Para a pessoa O seu humor variou De acordo com os eventos da vida Por isso O seu diagnóstico é muito difícil A pessoa não consegue ver Que não foram os eventos Que causaram alterações de humor Isso é algo interno As alterações de humor são cíclicas Independente de ter ou não Um evento ativador Música Música